Música Música Graça, paz e música, meus queridos inscritos. Bom, estamos aqui no making of das fotos para o meu novo single e para o meu novo FP que está chegando aí. Agora dia 14 de setembro tem um novo single, Seguir os Teus Caminhos, que é uma canção do meu pai. Nós estamos fazendo hoje as fotos que ir mais para o FP e para o encarte e para a divulgação e amanhã nós vamos fazer, continuar essa sessão. Eliana Cruz, nossa fotógrafa, nosso assistente de câmera, Herley Nunes, abençoada. Está aqui meu pai, compositor Paulo Henrique. Música 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 Música